Olá, prefeito Rafael Greca, tudo bem? É com grande alegria que eu encontro você depois de muitas tentativas de ficar por causa de você. Tô ligado, tô aqui. Ah, legal. O senhor já viu nossas fake lives? No YouTube. Ah, e aonde mais? Em live na internet. Bacana. E o que você acha das fake lives? Legal de fazer isso. Então, pessoal, curte o vídeo, comenta, se inscreve no canal, compartilha, porque hoje o Greca vai falar tudo sobre Curitiba e sua vida pessoal. Não é, Rafael? Agora. Primeiro eu quero saber o que você acha que vai acontecer depois que passarmos essa pandemia. O apocalipse anunciado na Bíblia. Nossa, mas que pessimista. Você tem usado máscara, pelo menos? Me deram de presente e diz que é pra uso do prefeito. Ah, tá. Só tem essa? O governador Ratinho Júnior me emprestou. Nossa, que nojeira. Ouviu isso? Ouvi, ouvi. E nesse inverno aí, como é que vão ficar os curitibanos? Vão ser flagelados pelo frio agora. É, porque o frio aí em Curitiba é pesado, né? Hoje tava, de manhã tava 4 graus em Curitiba. Agora devem dar uns 19. E nesse frio o Bilal fica encolidinho, né? Relativamente pequeno. Relativamente? Vai dizer que se enxerga o teu no banho. Mais ou menos. O negócio fica encolhido mesmo. E tem um apelido carinhoso? Mangueirinha. Mangueirinha. Não tem problema ficar pequeno. O importante é que funcione, né, Rafael? De uma certa forma, funcionando. Ah, mas Rafael, Curitiba tem vários pontos turísticos. Qual que é o lugar que você mais gosta de ir? Num restaurante. Ah, Santa Felicidade. Eu e Margarita fomos lá. Fomos comer polenta com bacalhau. Legal, então você descende aos italianos. Aos príncipes da Bélgica. O quê? A casa real da Bélgica. Ah, chocolate belga que é o melhor, né? Você já provou ou não? Eu comi... E aí em Curitiba, já comeu empadinha do Caruso? Eu comi... Hambúrguer do Madeira. Eu comi... Carne de onça. Eu comi... Home Ops. Eu comi... Chineque. Eu comi... Costelão 24 horas. Quero, quero, quero... Comendo tanto assim, você pode acabar tendo problemas. Se a privada entupir... Não, tô falando problema de saúde. Ah, vamos mudar de assunto, vai. Qual que é o seu maior adversário hoje? O peso. Não, tô falando do adversário político. Eu mandei todos embora. Ah, ó. Falar em mandar embora o que tinha que botar pra fora é essa crise do nosso time, o Curitiba, hein? Eu fiquei muito triste. Eu também fiquei triste pra caramba. Nós não podemos perder a esperança. Seria o inferno. Inferno seria voltar pra segunda. Talvez a gente tenha que rezar pra alguém, sei lá. O nosso Papa Francisco. Ah, mas será que só o Papa resolve? Não dá pra rezar pra algum tipo de religião, sei lá. Católicas, espíritas, maçônicas. É. Acha que isso resolve? E também os terreiros. Toda ajuda é bem-vinda, né? Você pensa em ser presidente do Curitiba, não? Agora não tenho nem tempo de pensar nisso. Tá, mas tem chance. Bom, se houver a eleição, vou, né? Ah, porque o Curitiba tem que sair dessa situação, né? Isso vai passar e nós vamos ser mais fortes do que as dificuldades. Tomara. A gente tem que ver o Curitiba forte novamente. Estão me mandando uma coisa aqui. Por onde? Por WhatsApp. Nossa, eu tô vendo aqui o nudes do Iron Man. Coisa escrota. Não tem encadimento. Só de masco e sem sunga. O que que parece isso? Parece um quero-quero de asinha quebrada. Estranho esse nudes, hein? Tô achando que ele fez um Photoshop aqui. Que era gordo como eu, né? Ele era mais safado que eu, Jorge. Bota safado nisso pra mandar nudes. Curitiba tem cada doido, né? Tem o Henrique Cristo, Borboleta 13. Tem aquele outro lá com o carro. Esse homem anda na rua com o megafone. Sim, é o carro do sonho que está passando. Eu comi. Sério, ali tem sonho doce de leite, nata, creme, goiabá. Você já comeu tudo aquilo? Sozinho. Ah, entendi. Podemos ir pra um bate-bola? Agora. Então vamos lá. Gato preto. Animando o povo. Um bairro. Champanhar. Não é bigurrilho, né? Ninguém sabe me dizer. Henrique Cristo. Estranho. Turma do Aécio. São ligados ao narcotráfico. Requião e o Bolsonaro. Pessoas com deficiência mental. Um desejo. Uma refeição. Um doce. Vovó Benta. Esquenhar Benta. Lula. Um robô. Defina Curitiba. A Europa. Joyce Hasselman. Uma louca que mora no último andar do meu prédio. Uma música. Tempo perdido. Glaze Hoffman. Destruidora. Ave Maria cheia. De graça. Diogo Portugal. É um Curitibinha dos bons. Ah, mais alguma coisa sobre mim? Eu comi. Não, não isso. Bom, muito obrigado. Valeu Rafael Greca por participar aqui da nossa fake live. Boa tarde pra você. Valeu pessoal. Essa foi mais uma fake live. Dessa vez com o prefeito Rafael Greca de Curitiba que eu vou estar esse sábado dia 29 de agosto na Pedreira Paulo Leminski com o meu novo show Fake Live Show que aliás farei uma fake live com cada prefeito de cada cidade que eu estarei passando com a turnê do show. Se liga no canal, compartilha, se inscreve, aciona o sininho porque tem muita coisa pintando aí. Tem os três do sul e também o meu especial de comédia que vai estar aqui no canal daqui a pouco. Valeu. Tamo junto.